Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe muito, muito mesmo a sua vida A vida da sua família Pra mim é uma alegria estar aqui, é um prazer Muito obrigada por me receber na sua casa E obrigada pelas orações, pelas mensagens Pelos testemunhos que me edificam tanto Olha, eu sempre peço, não me deixem de fora Eu quero saber tudo, me conta mesmo Vai mandando pra mim Sabe as mensagens que são deixadas E muito obrigada pelo carinho Obrigada, obrigada Sempre Contem sempre com as minhas orações E com as orações de todo o ministério Porque é um prazer ajudar Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E passa pra frente Porque tem gente sofrendo Precisando demais dessa palavra E você pode ser esse canal de bênção Então, seja esse canal de bênção A Bíblia, o Senhor diz pra Abraão, pra ele ser uma bênção Então, primeiro tem que ser uma bênção Quando você decide ser uma bênção Você só vai atrair bênção pra sua vida Hoje em todos os nossos templos A reunião do Deus Kisara É sete da manhã Depois às nove Quinze, dezenove e trinta Domingo eu vou estar na rua Taquari Nove, nove e cinco Na Moca Às nove Com a reunião das primícias Para os comprometidos com Deus E nós vamos ter batismo Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer, condenado Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Faça porque Jesus está voltando Faça Sabe, ontem eu falei ainda essa palavra Primeiro Samuel 12, 5 Então Davi encheu-se de ira contra o homem Disse a Natan Juro pelo nome do Senhor Que o homem que fez isso merece a morte Deverá pagar quatro vezes mais o preço da cordeira Porquanto agiu sem misericórdia Jesus falou Por tuas palavras serás justificado E por tuas palavras serás condenado Davi Quando foi confrontado por Natan Indignado com a história que o Natan tinha contado Mas na verdade Natan estava falando sobre ele Sobre o Davi Davi liberou uma palavra Na verdade uma sentença Que foi assim Violenta contra ele e os seus Ele disse Quem fez isso E era ele Deverá pagar Quatro vezes mais Ele tinha matado Urias Que era o marido de Betseba Com quem ele tinha cometido a dutéria E tinha engravidado E ele queria esconder o pecado dele E aí quando Natan foi confrontá-lo Contou uma história de um homem que Era rico e tinha muito E foi lá e pegou a única cordeirinha de um homem Para poder matar e fazer Para alguém que tinha chegado em casa E ele ficou indignado com aquilo E ele disse Quem fez isso Deverá pagar quatro vezes mais Porque agiu sem misericórdia E Natan falou Foi você Davi que fez isso Você é esse homem Só que ele já tinha liberado E você vê Por tuas palavras Você vai ser condenado E também por tuas palavras Justificado Ele liberou Uma sentença Quatro dos filhos dele Morreram Ele perdeu quatro filhos Matou um Quatro filhos morreram Então o que nós falamos Tem tanta importância Que chega a me assustar E olha que eu já não me assusto com mais nada Mas às vezes eu me assusto Nós vivemos um tempo Em que as pessoas falam Sem medir as consequências E hoje Na era digital A maneira delas falarem É com a ponta dos dedos E elas falam E elas falam E elas não se dão conta Que são sentenças Que elas estão Assinando contra elas mesmas Porque o que você critica É o que te acontece Com a mesma medida Que você mede Você vai ser medido Se você julga Você é julgado O que você planta Você colhe Jesus falou Para de tentar Tirar o cisco Do olho Do irmão Quando tem uma Trave No seu Que na verdade Todos tem Porque a pessoa Não vê Ela mesma Mas vê o outro Ela vê o que acontece Com o outro Ela vê os erros Do outro Ela julga o outro E assim Que isso aconteça No mundo O mundo já Exo maligno Mas crentes Pessoas que se Apresentam como Lavadas e remidas No sangue Pelo sangue de Jesus Fazem isso E elas dizem Quem é de Deus Quem não é de Deus Quem é santo Quem não é santo Quem vai para o céu Quem vai para o inferno Quem está certo Quem está errado Discordou um pouquinho Dela Pronto Já está tudo errado E assim A gente sabe Que aquilo que são Princípios básicos Da palavra de Deus A gente não vai negociar Mas tem coisa Meu querido Que se você Pensa diferente É Sabe Tudo bem Eu jamais vou Negociar Jesus vem em carne Jesus foi a cruz É a única fonte De salvação É o único mediador A trindade Pai, filho Espírito Santo Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo É uma pessoa Então assim Isso eu jamais Vou negociar Jamais É Jesus É a única fonte De salvação Jesus Cristo Agora Eu vejo Eu vejo Pessoas brigando E elas brigam E elas brigam E elas criticam E elas Emitem suas Sabe Opiniões E todo mundo Quer ter opinião E um tem opinião E outro tem opinião E sabe o que é pior Não é nem Ali discutindo ideias Que Paulo falou tanto Ó, não fica perdendo tempo Com discussões estúpidas Porque tem gente que fala Fala, fala E nem sabe Do que está falando Mas A pessoa Ela não é nem capaz Se fosse para discutir a ideia Não Ela quer brigar Ela quer xingar Crente Gente que se diz crente Xingando os outros Xingando os outros Atacando os outros Pesando a vida dos outros Sabe Tirando conclusões precipitadas E tiram conclusões precipitadas E eu Já lidei Lido com pessoas E quantas vezes Eu atendi pessoas Assim Aflitas Porque Quando liberaram Suas palavras estúpidas Cegas Cegas Não sabiam Que estavam assinando Não sabiam Assim Algumas não sabiam mesmo Outras até já tinham ouvido Conheciam a palavra Mas passaram por cima da palavra E liberaram Sentenças contra elas mesmas Falando da vida dos outros Criticando os outros E caíram Nos mesmos erros Que elas Passaram a vida Condenando Passaram a vida Condenando Então assim É A gente ouve Histórias De gente Que falava Eu já contei Várias Uma mãe Que a vida Dela Era falar Dos filhos Dos outros Mas assim Ela teve uma Alguém Não sei se foi Uma sobrinha Que Teria casado Grávida Mas ela Esbravejou Sabe assim Espumou O canto da boca Por fim Ela teve Uma filha separada Que Passou a viver Uma vida Promíscua Assim Não estava nem aí Cada dia estava Com uma pessoa Uma outra filha Casou grávida Uma outra Não Casou grávida Mas Já estava Tendo uma vida Lá Com o namorado E ela Falava Das filhas Dos outros Ela acabou Vivendo Tudo Na casa Dela Porque ela Falava Dos filhos Dos outros Sem misericórdia E ela passou Tanta vergonha Na casa dela Porque era tudo Que ela abominava Nos outros Ela passou a viver Tudo E um detalhe Muito importante Ela se gabava Do casamento Perfeito dela E dos casamentos Bagunçados Ela não entendia Por que as pessoas Tinham os casamentos Tão bagunçados Se o dela Era tão perfeito Depois que ela Ficou viúva Ela descobriu Depois Enquanto ela Enquanto o marido Estava vivo Ela nunca De acordo com ela Nunca sonhou Passou uma vergonha Danada Porque veio a tona Que o marido Tinha amante Tudo Tudo que ela criticava Porque ela Era uma esposa Perfeita 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 Então as outras Que eram traídas Porque não eram Boas esposas E quando o marido Morreu Veio a tona Dívidas Amante Ou seja A casa dela Era construída Na areia E ela achava Que era Sólida Sólida Assim Que tinha um fundamento Daqueles Mas não tinha Língua Língua Quem guarda A língua Diz a Bíblia Guarda Das angústias A alma Quantas vezes Eu encontrei Pessoas Extremamente Angustiadas E Quando eu comecei A conversar E Ia perguntar Entrar A pessoa falava Falava dos outros Só falava negativo Falava pesado E aí Vivia reclamando Dessa angústia Uma angústia Que não passava Só que a boca Na língua Está o poder Da vida E da morte Quem gosta De usar a língua Come Do seu fruto Se você Não guarda A sua língua Com certeza Você vai Trazer problemas Muito sérios Para a sua vida Muito sérios Gente Que toda vez Que abre a boca Para falar Errado Isso não dá Você não presta Tal pessoa Não presta Não sei quem Não presta Não vale nada Me lembro De um homem Que a vida dele Era Ninguém presta Aquele não presta Aquele é um vagabundo Aquele não presta Aquilo não sei o que Aquilo é aquilo Aquilo Pois ele Um dia A polícia Traz o filho dele Na porta da casa Que era Ainda Menor E esse filho Só piorou Nada melhorou Mas aquele homem Era muito arrogante E ainda a Bíblia diz Isso aqui Olha aqui Antes da sua queda O coração do homem Se envaidece Mas a humildade Antecede A honra E ele ainda A Bíblia ainda diz aqui Do fruto da boca Enche-se o estômago do homem O produto dos lábios O satisfaz A língua tem poder Sobre a vida E sobre a morte Os que gostam De usá-la Comerão De seu fruto O orgulho Vem antes Da destruição O olhar Altivo Antes Da queda Ainda tem mais aqui Deixa eu ler isso aqui Para você O temor Do Senhor Ensina A sabedoria E a humildade Antecede A honra O falar Amável É árvore De vida Mas o falar Enganoso Esmaga O espírito Há palavras Que ferem Como espada Mas a língua Dos sábios Traz A cura Há palavras Que ferem Como espada Mas a língua Dos sábios Traz A cura Mas A boca Do justo É fonte De vida Mas a boca Dos ímpios Abriga A violência Está ouvindo isso? E a Bíblia diz aqui Como o pardal Que voa Em fuga E a andorinha Que joaça Veloz Assim a maldição Sem motivo Justo Ou sem causa Como diz Na Almeida Aqui ó Assim a maldição Sem causa Não virá Na Almeida E na NVI Assim a maldição Sem motivo Justo Não pega Então se tem Uma causa Se tem Maldição É porque tem Uma causa Se tem Maldição É porque tem Uma causa Uma porta Foi aberta E a Bíblia Ainda diz O chicote É para o cavalo O freio Para o jumento E a vara Para as costas Do tolo Esse homem Era um tolo Ele falava Que ninguém Prestava Os filhos Dos outros Não prestavam Ele estava Assinando Uma sentença Igual Davi Contra ele Contra ele mesmo E a família dele Esse filho Foi preso Mais tarde E só vergonha O mundo Daquele homem Desabou E demorou Para ele entender Que a boca É uma arma Poderosa E que ele estava O tempo todo Virando contra ele E a família dele Tiago fala Em detalhes Do quanto A língua É perigosa Cuidado Cuidado Com o que você fala Cuidado Com as palavras Que saem da sua boca Porque talvez Você não está Se dando conta Que muita coisa Você está cego Não está vendo Que muita coisa Que vem acontecendo Na sua vida Tem a ver Com as coisas Que você fala Palavras Que você fala Palavras Que você libera São sentenças Contra você mesmo E a sua família Então Pensa Talvez você tenha vivido De forma cega Talvez foi criado Num ambiente Onde todo mundo falava Sem pensar Né? Ah, isso é uma droga Ah, isso é uma porcaria Ah, isso não sei o que Tem gente Que trata Né? A casa A família O carro O trabalho Sempre dessa maneira Amaldiçoando Sendo que a palavra De Deus Manda a gente Abençoar Abençoar A casa Abençoar A família Abençoa O que você tem Não fala mal E abençoa A vida Das pessoas Porque Quando você Libera Uma palavra Ela volta Primeiro Contra você Ou a favor De você Quando você Fala contra alguém Primeiro Isso vai voltar Isso volta Aí Ou se a palavra É boa Em seu favor Se a ruim É contra você Então assim Isso é É tão claro Na palavra de Deus Para e dê uma olhada Talvez tem muita coisa Acontecendo aí Que você vem Atraindo Atraindo Pelas coisas Que você fala Talvez você nem Para Para Prestar atenção No que você fala Para E presta atenção Pensa antes de falar Ainda a Bíblia fala Que é melhor você ouvir Do que falar Sabe Ouça mais Fala menos E quando abrir Sua boca Abra Para declarar Para abençoar Para profetizar Glória Glória E aquilo que você acha Que não está certo Vai orar Abençoa Deixa nas mãos De Deus Não vai cuidar Da vida de ninguém Você já tem a sua Para cuidar Deixa cada um Fazer as escolhas Que tem que fazer Vai cuidar Da sua vida Para de Viver aí Emitindo opinião E cuidando Da vida dos outros Talvez você está Assim Só pegando peso Para a sua Em nome de Jesus Se você é um crente Em Jesus Sua boca Tem que ser Assim Uma fonte de vida De bênção Abra tua boca Para abençoar Sua vida Sua família Tudo que você tem E as pessoas Se você não concorda Põe nas mãos de Deus Não vai fofocar Não vai se meter Encrenca Porque tem muita gente Encrencada Porque fala Sem pensar E muitas vezes Com a pontinha dos dedos Está lá comprando Briga Briga Assim Briga que não é sua Que você jamais Deveria estar Se envolvendo Mas tem que ir lá Emitir opinião E pegar um problema Para a vida Não toqueis Nos meus ungidos Cuidado Não vai falar De igreja Não vai falar De liderança Lembra que Davi Jamais tocou No Saul Que já era um caído E disse Não Que o senhor Me guarde De tocar No ungido Do senhor Seja mais esperto Cresça Em nome de Jesus Tema Deus Não se meta Em coisas Que não são Para você Escolha As suas guerras Viva Com sabedoria E o princípio Da sabedoria Temer a Deus E sabedoria Fazer boas escolhas E eu penso Que não tem nada Mais sábio Do que vigiar a boca Porque a boca Nos põe problemas Cuida da sua boca E você vai evitar Muitos problemas Na sua vida Porque quem guarda A língua Guarda das angústias A alma Se crer E desejar Quiser Orar comigo Prepara algo Que queira Que receba oração Eu volto já Para nós orarmos Momento da oração Oh meu Deus querido Eu oro por esta vida Que o senhor ama tanto Abençoa lares Famílias Oh senhor Pais de família Mães Com esse entendimento Visita agora Espírito Santo Toca profundamente Assim Que essa pessoa Tenha clareza Que ela veja E que o temor Do senhor repouso Sobre cada um Que ela se arrependa De palavras erradas Que ela quebre Sentenças Maldições Pragas Que ela lançou Palavras negativas Julgadoras Críticas Que ela Meu Deus Coloque a vida dela Em ordem E tome a decisão De parar De plantar Sementes negativas E pegar problemas Que ela poderia evitar Oh senhor Sem procurar Os problemas Chegam Imagina a pessoa Ir lá pegar Com as próprias mãos Porque fala demais Se mete em coisas Que ela não foi chamada Tem misericórdia Eu peço Que essa palavra Esteja causando Temor Tocando Profundamente Cada vida Fala mais Espírito Santo E que ela seja Impactada E que ela veja O que ela não estava vendo Porque talvez Tem tanta bagunça Na vida dela E é por conta Das sentenças Que ela tem assinado Contra ela mesma Abençoa Lares Famílias E todos que enviaram Seus pedidos Por oração Eu consagro tudo Peço mudanças E definições Onde esse programa Estiver chegando Que vidas Estejam sendo impactadas E que estejam Tomando uma posição Eu abençoo os meus amigos E companheiros Semeadores Peço abundância E peço que o Senhor Levante mais semeadores Agradeço demais Por essa oportunidade Peço que o Senhor Continue falando Muito obrigada Por tudo Peço a tua bênção Dou a minha bênção Eu te amo Senhor Obrigada Porque o Senhor Nos ajuda A caminhar E a viver Uma grande vida Muito obrigada Amém 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 Graças a Deus Amém O número Do Disque Vida É 0 Operadora 11 32969449 Rua Taquari 995 Na Moca Onde eu fico Onde vou estar Domingo às 9 Com a reunião Das primícias Para os comprometidos Com Deus E teremos batismo Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Condenado Se você ainda não fez Uma aliança com Deus Faça Em todos os nossos templos O mesmo trabalho Foi um prazer Servir Eu te amo Muito obrigada E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém Declare nesta tarde Dias bons estão chegando Eu terei a melhor tarde Da minha vida Sua crença Determina sua vida Transforme decisões Em hábito Habitue-se A decisões Nós queremos Te apresentar Um super lançamento Livro Muito boa tarde Pra você Da Bispa Cléo Ribeiro Rossalfa Um livro Com direções Diárias Para sua tarde Adquira pelo telefone 11-3296-9449 Torne sua tarde Ainda muito mais agradável Livro Muito boa tarde Pra você De Cléo Ribeiro Rossalfa Inscreva-se agora E ative o sininho Para receber os nossos vídeos Programa Mudança de Vida Levante-se Levante-se Cultos E muito mais Tudo isso Aqui E não esqueça De compartilhar Com seus amigos Música 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 Legenda Adriana Zanotto